Ai, a Páscoa, chocolate, ovos por todos os lados e é claro que o coelhinho da Páscoa não pode faltar em nenhuma decoração. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre o simbolismo da Páscoa nas diversas crenças. Mas por que será que independente disso, o coelhinho e os ovos estão sempre presentes nessa data? É isso que a gente descobre agora. O ovo significa aquilo que há de mais simples, o ponto de partida da vida. E ao mesmo tempo, o ovo tem a ver com a renovação, renascimento, que é o ciclo que vai se renovando. Mas se o coelho não bota ovos, por que será que ele ganhou essa fama? E aliás, ele não só bota ovos, como também são ovos de chocolate. A explicação, de acordo com os historiadores, é que de fato se trata apenas de simbolismo. Tanto o coelho quanto os ovos são símbolos de renovação, de fertilidade. Então eles acabaram vindo associados. Desde o antigo Egito, o coelho era sinônimo de fertilidade. Em média, eles podem gerar de 4 a 8 vezes por ano, nascem de 8 a 10 coelhinhos. Com o tempo, o coelho tornou-se também símbolo de renascimento, por ser o primeiro animal a sair da toca depois do inverno. E é claro que existem outras tantas teorias sobre o coelho da Páscoa, inclusive dentro do cristianismo. A história dá conta de que os primeiros registros do coelho na Páscoa tenham vindo da Alemanha e depois se espalhando por todo o mundo.